Por que ficou muito claro? Porque eu estou usando o ISO em 800. O ISO eu posso baixar para 100. A moto. Uou. Deu boa, velho. Olha só. Isso. Eu quero ver um pouco mais a sua mão também, tá? Isso. Uau. Que bonito, né, cara? Uau, olha que legal. Boa, boa, boa. Foi, foi. É lógico que foi, galera. Sejam muito bem-vindos à maratona de fotografia de celular. Ah, não. Isso aqui não é meu celular. Galera, é o seguinte. A maratona de fotografia de celular está acontecendo pela primeira vez. Pela primeira vez. O que é a maratona? Para que serve essa maratona, galera? Eu, Fernando Navarro, eu sou fotógrafo desde 2013. E eu quero mostrar para vocês que vocês conseguem conquistar a sua liberdade através da fotografia. Você consegue se tornar livre, fazer grana com o teu celular. Você consegue ser um fotógrafo, uma fotógrafa reconhecida usando só a câmera do teu celular, cara. E é isso que eu vou mostrar na live de hoje para vocês. A gente prepara com, cara, é com carinho imenso, cara, que a gente prepara isso aqui. Vocês não têm ideia do carinho que a gente prepara isso. A equipe para, a Sabrina para, o Lucão que está ali atrás está ajudando a galera. E essa aula de hoje, eu quero que vocês entendam o seguinte. Se você se dedica, você sim vai conseguir ter fotos incríveis. Você sim, você vai conseguir ter a sua fotografia reconhecida. E é isso que a gente quer. Então assim, a maratona de fotografia, galera, elas são quatro aulas aqui no YouTube. São quatro aulas aqui no YouTube, tá? Você precisa estar ciente de que as quatro aulas vai ter muito conteúdo. Vai ter conteúdo teórico, vai ter conteúdo prático. Eu vou ensinar muita coisa do que vocês viram aqui nesse clipe de antes. Vai estar nessa semana. E a gente vai ter também, paralelamente, as aulas no Instagram. Então, cada hora, cada aula aqui no YouTube, a gente quer aí de uma hora a uma hora e meia, mais ou menos. Então você se prepara, tá? Coloca o seu celular na TV, coloca no YouTube. Fique preparado para você anotar. Se você entender, galera, que essa aula de hoje... Se você quer ter uma foto boa, cara, ok. Você vai conseguir ter fotos incríveis com o teu celular. Só que se você entender... Anotem tudo isso que eu estou falando para você. Isso vai diferenciar se você vai ter sucesso, se você vai ter reconhecimento ou não. Tá? Você precisa ter uma foto boa, ok. Só que o que você vai fazer com essa foto boa? O que você vai fazer com essa foto boa? Se você entender o que eu vou falar aqui, você vai fazer com que as suas fotos sejam vistas de verdade. Você precisa que a sua foto seja vista. Beleza? Então é o seguinte, galera. Sejam muito bem-vindos de verdade. Eu sou o Fernando Navarro, o fotógrafo totalmente livre. Cara, desde 2013 eu trabalho profissionalmente com fotografia. E eu já fiz fotografia de casamento. Eu trabalhei muito com fotografia de balada, fotografias profissionais. E eu descobri que com o tempo, cara, muitas pessoas que gostam de fotografia não tinham a possibilidade de comprar um equipamento caro. De ter uma câmera boa, de ter um celular mais top. E eu falei, cara, eu preciso ensinar essa galera que você pode sim fazer fotos incríveis apenas com o celular que você tem. Você não precisa de um celular mais top. Você não precisa da melhor câmera de fotografia. E sim, você consegue com o seu celular, olha só, trabalhar onde você quiser, cara. 100% livre. Eu consegui isso. Consegui muitas coisas. Tenho muitos alunos que já estão conseguindo isso. Cara, ser 100% livre, trabalhar onde e quando você quiser, isso a fotografia pode te trazer. Então, se é isso que você quer, você tem um compromisso comigo aqui todos os dias. Ok? Todos os dias vocês vão estar aqui comigo. Olha só, Isa Salles é aluna Alcateia Fotográfica. Ah, que legal, cara. O que é esse lance aí da Alcateia Fotográfica? Legal. Fotografando apenas com o celular. É isso que vocês precisam entender. Galera, é o seguinte. Gente, se tem algum Santomé aqui que duvida que você pode sim fazer fotos incríveis com o teu celular, nessa maratona vocês vão... Como é que eu posso dizer? Vocês vão ver pra crer. Tá? Você vai ver pra crer porque tem muito depoimento, tem muito aluno que tá fazendo já muita coisa. Então, estejam preparados porque eu vou explodir a mente de vocês, cara. Estejam totalmente preparados. E, realmente, coloca o celular na TV, no YouTube, se você puder. Deixa quietinho e façam as suas anotações. Beleza? Conta aí o que é Alcateia Fotográfica. Olha só que legal. Chamou atenção. O que é Alcateia Fotográfica? Galera, senta o dedo nesse like. Eu preciso que vocês me ajudem a ajudar vocês. Se você senta o dedo no like, o YouTube vai entregar pra mais pessoas esse vídeo, esse conteúdo. E eu vou me empolgar cada vez mais pra entregar um conteúdo melhor pra vocês. Beleza? O que é a maratona, então? Já foi explicado pra você fazer grana com as suas fotos, pra você ter fotos incríveis. E é isso que a gente quer. Na aula de hoje, você vai entender qual que é a grande oportunidade do mercado. Navarro, como assim? Galera, presta atenção. Desde que eu comecei a fotografar, eu posso dizer pra vocês, assim, que é a oportunidade do século que você tem de começar a fazer grana com as suas fotos de celular. Por quê? Cara, devido a essa pandemia, tudo que nós estamos passando é o melhor momento. E é o que eu vou te mostrar na aula de porquê que é o melhor momento. O mercado está em falta de bons fotógrafos. Eu falo aqui porque o meu celular tá aqui, ó. Tá ok? Ó, faltam bons fotógrafos. E é isso que eu vou te mostrar na aula de hoje. Na aula de quarta-feira, o jeito mais fácil pra você aprender fotografia. Você pode aprender fotografia sem equipamento nenhum. Caraca, naval, como assim? Sim. Eu aprendi, muitos fotógrafos aprendem fotografia sem equipamento. E é o jeito mais rápido pra você aprender, porque você olha. Você olha. E ó, mais uma vez, eu vou sempre reforçar. Esse assunto é pra quem quer aprender a fotografar de verdade. Então fica ligado. Tá bom? Na aula 3, a gente vai pegar o celular. Meu Deus da barra. Só na aula 3 a gente vai pegar o celular. Óbvio. Se você entender. Cara, ó. Eu não venho aqui. Eu não crio 80 grupos no WhatsApp. Eu não crio uma porrada de... Olha essas artes aqui. Isso aqui é... Cara, aí tem uma equipe fora pra fazer isso. A gente não cria isso à toa. Essa ordem das aulas à toa. Pra que você esqueça de fotografar. Cara, tem uma ordem. E se você seguir isso, você vai ter sucesso. Essa é a diferença entre a pessoa que não vai ter sucesso, não vai ter reconhecimento, e a pessoa que vai ter reconhecimento, que vai ter sucesso. Então fica ligado nisso aí. Na aula 4, eu vou te mostrar o mapa com o passo a passo pra você fazer grana com as tuas fotos, tá? A gente tem vários alunos que já estão fazendo dinheiro. Tem aluno que já faz 2 mil reais por mês. Por mês. Fotografando só com o celular. Tem aluno que já fez mais de 5 mil reais, mais de 6 mil reais. Então se você entender, galera, isso é pra você. Tá na sua mão. E você não precisa investir em equipamento. Tá bom? Lucas, deixa só o slide, por favor, na tela. Galera, ó. É o seguinte. Muito importante. Hoje, vocês vão ver que sim, é possível você ter a fotografia como renda. Cara, renda extra ou renda total. Se você quiser trabalhar só com fotografia, hoje é pra você. Tá bom? Olha só. Você vai aprender na aula de hoje também. Eu vou te mostrar como que você faz pra você postar as suas fotos com a extrema qualidade. Com a extrema qualidade. Você sabe que quando você posta no Instagram, muitas vezes você perde a sua qualidade na foto. E como que você posta essas suas fotos com qualidade? Ok? Porque que eu acho que talvez muito de vocês, assim como eu por muitos anos, a gente foi enganado, cara. Eu acho que... Acho que parou a apresentação aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Eu acho que muitos de vocês, cara, assim como eu, a gente acabou ficando enganado. As empresas enganam a gente porque a gente acha que a gente precisa de um celular com 500 megapixels pra ter uma foto boa. E não, você não precisa de um celular com 108 megapixels. Você não precisa de um celular mais top. Tanto que o celular que eu vou ensinar aqui pra vocês, fotografia na semana, é um celular de R$1.300, tá? Fotos incríveis. Se tiver algumas fotos de alguns alunos aí, Lucas, coloca só pra vocês verem, cara. O que que é possível fazer com o celular. Por exemplo, essa foto é do nosso aluno Murilo Caçador, cara. Cara, olha só que demais. Fotografando pessoas. Olha, olha essa foto que é incrível, com o celular. Foto do Márcio Lupita, galera. Presta atenção nisso. Olha o que o nosso aluno desbloqueado está fazendo. Olha essas duas fotos dele que é incrível, com o celular. Essa foto da Lidy, incrível. A Lidy tá fazendo muita grana com fotografia. Mano, mentira que isso aí foi com o celular. Não, não é verdade. Se tiver algum São Tomé aqui, cara, nessa aula vocês vão aprender a fazer tudo isso aí. Vocês vão dominar a câmera do celular de vocês. Olha a foto do Gilson, que bacana. Pode passar mais fotos. Foto do Jorge, pode passar. Da Cleide, cara. Foto com movimento. Ela fez com o celular, mano. Ela fez com o celular. Que incrível isso aí, cara. Então, cara, foto dessa. Vocês vão entender algumas técnicas. Você vai entender como fazer esse tipo de foto. Olha isso, foto de produto. Cara, que demais. O Tico mandou muito bem. Muito bem. Muito bem. De verdade. Galera, então é o seguinte. Pra quem que são essas aulas? Me bota na miniatura com a tela de fundo, Lucão. Pra quem que são essas aulas? Galera, ó. Essas aulas são pra você. Cara, que você não gosta. Galera, eu vou falar muita coisa pra vocês. Presta atenção. Você precisa entender. Porque essas aulas aqui é pra quem quer fazer grana. Não é pra qualquer pessoa, não. Não é pra qualquer pessoa. Pra quem quer fazer grana. Então anota. Cara, você tá cansado do seu trabalho. Você não gosta de cumprir horário. Você não gosta do trabalho que você vive. Do trabalho onde você está. Você não gosta de trabalhar das 6h às 6h. Das 8h às 18h. Seja lá o horário que for. Cara, essas aulas são pra você. Eu quero que você seja um fotógrafo. Uma fotógrafa livre. Tá? Você não tem... Cara, sabe esse negócio de estímulo ao acordar, cara? É... Pô, chega na segunda-feira. Meu Deus do céu. Que horrível que é o domingo, cara. O horrível era o dia que eu mais odiava. Porque eu não fazia o que eu gostava. Quando em 2013 eu comecei a fotografar... Pronto, cara. A vida mudou. E eu quero que vocês entendam que o que eu tô falando aqui pra... Nessa maratona não é sobre mim. É pra você. Alguém aqui, galera... A Flávia, a Ana, Jonas, Ana Carolina, Jorge Félix, Pablo... Galera, vocês estão preparados pra terem liberdade? Pra que você tenha mais liberdade? Trabalha a hora que você quiser? Aonde você quiser? Sem sofrer pressão do seu trabalho? Do chefe? Comenta aqui. Estou pronto. Comenta aqui, galera. Hashtag estou pronto. Beleza? Time Alcatea Fotografia, cara. Muito legal, muito legal. Show de bola. Vocês estão com tudo, galera. Compartilha essa live com o seu time. Pega essa live e compartilha lá com o seu time. Tá bom? Olha só. Essa questão aqui, ó. De esperam que você seja perfeito. Às vezes você tá num trabalho, cara. Que as pessoas esperem que você seja perfeita. E isso não é o que a gente quer. Quando você entender que você pode fazer os teus horários, você é dono de si mesmo. Cara, hoje eu tô aqui fazendo essa live com vocês. Cara, a hora que eu quiser eu vou falar, não, 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 peraí. Foda-se. Eu vou embora, eu não quero mais nada. Cara, é isso, voltou a TV. É isso. Isso é ser livre. Trabalha a hora que a gente quer, a hora que você quer. Galera, é o seguinte, ó. Por que que eu quero falar pra vocês que é uma grande oportunidade que vocês estão vivendo hoje. Eu quero que vocês entendam. Em 2010, tinha uma grande batalha da fotografia. Isso você vai entender por que que você consegue fazer fotos incríveis. Por que que é uma grande chance de você fotografar com o teu celular. Tinha uma batalha. Cara, fotógrafo profissional com câmera profissional versus câmeras de entrada. Isso é muito louco. Essa é uma briga que tem hoje, que muita gente fala que você não consegue se tornar profissional usando o celular que você tem. Só que se você entender, antigamente, uma câmera profissional custava ali 8 mil reais e uma câmera de entrada custava 3 mil reais. Cara, pra você se tornar um fotógrafo. Uma fotógrafa. Você tinha que ter um equipamento específico pra fotografia. O teu celular, ele não é específico pra fotografia. Tá? Só que sim, você começa com ele. Começa com o teu celular. Tá? Em 2010, as pessoas estavam travadas. As pessoas estavam bloqueadas por não ter acesso a equipamento. Não é todo mundo que tem 3 mil reais pra comprar uma câmera de entrada. O que é uma câmera de entrada? São as câmeras mais baratas. Tá? Câmera de entrada são as câmeras mais baratas. Então pensa, você pegar uma câmera de 3 mil reais perto de hoje, que a gente tem um celular ali de 1.200 reais, fazendo esse tipo de foto. Olha a foto das estrelas que eu quero mostrar pra vocês aqui. Esse tipo de fotografia do Oliver, que o Oliver fez, todos os alunos estão fazendo, o Murilo. Todo esse tipo de foto, se vocês entendessem. Olha só essa foto do Gilson, cara. Olha essa foto do Gilson que ele fez com o Redmi Note 7. Redmi Note 7. Tem mais fotos aí, pode mostrar. Olha a Via Láctea do Enéas. Tem as minhas fotos dos meus ensaios que eu fiz com o celular? Olha isso, cara. Fotografia de raios que eu fiz com o celular. Antigamente, em 2010, era impensável você fazer isso. Com o celular. Nós não tínhamos celulares que conseguissem fazer isso. Olha essa foto de rato. Eu vou ensinar pra vocês isso nessa semana. Olha o ensaio que eu fiz. Eu quero mostrar pra vocês esse splash. Vocês vão aprender a fazer isso aqui. Eu gravei essa aula específica pra vocês. Acho que tá bom, Lucas. A galera já entendeu. Essas fotos aí que vocês estão vendo, essas duas últimas aí, elas são fotos que eu fiz em alguma dessas minhas viagens. Então é o seguinte, galera. Se antes você estava bloqueado porque faltava equipamento, hoje você está nas suas mãos. É sério. Se você entender, olha pro teu celular que você tá me vendo, você tá olhando pra TV, olha pro teu celular, cara. E fala o seguinte. Esse celular vai me dar um retorno financeiro. Esse celular vai me trazer a liberdade que eu quero. Eu não quero mais sofrer sufoco no meu trabalho. Eu quero ter reconhecimento. É por mim? É isso que você quer? Você quer estar com teus filhos a hora que você quiser? Com a tua namorada? Hoje de tarde a gente tava aqui, cara. De tarde, no meio da tarde, com uns cachorrinhos aqui na rua. Sabe? Vendo os carros passar, tomando mate e tal. Isso que é liberdade. Então se vocês entenderam isso, galera. Meu Deus do céu. Vocês em 2010, a galera, as pessoas em normal, elas eram presas em 2010 porque não tinha equipamento. E hoje vocês são bloqueados porque falta criatividade pra tantas opções. Por que, Navarro, tantas opções? Porque eu quero te falar uma coisa. As coisas, a mensagem que eu mais recebo. Galera, presta atenção. O que eu mais recebo é Navarro, ai, Navarro, ai, me dá dicas pro Samsung S10, Galaxy S10. Navarro, me dá dicas pro Xiaomi 2, pro iPhone 5, pro... É muito aparelho que tem. É muito aparelho que tem. Hoje, são mais de 2 mil boas opções de celular, galera. Mais de 2 mil opções. Então, é muito equipamento pra você. Mais de 100 aplicativos de fotografia. Então, eu quero que você entenda o seguinte. Lucão, me deixa na tela lá. Ó, tô de meia aqui, ó. Meiona. Então, é o seguinte, se vocês entenderem, galera, que a fotografia, o que que é? Eu quero fazer uma comparação que vocês vão entender, vai ser muito óbvio pra você. Ó, você, quando você aprende a dirigir, você não precisa aprender a dirigir, no Vectra, depois no Fusca, e depois no Omega, no Onix, no Gol, você aprende a dirigir. Simples. Então, fotografia, você aprende a fotografar. Quando você aprende a fotografar, você vai pegar qualquer celular. Então, eu não quero ver pergunta aqui no cheque, do tipo, meu Deus, Navarro, ele me ensina no meu celular. Não. O que eu vou te ensinar é sobre fotografia. É sobre fotografia, porque assim, galera, as pessoas, pra você fazer grana, as pessoas não compram o melhor equipamento. Elas compram a melhor foto. Então, o que eu vou te ensinar é sobre fotografia, não é sobre equipamento. Por quê? Fotografia tem em todos os equipamentos. Se o T-Solar tem uma câmera, fez sucesso. Entendido isso? Hashtag Entendido Navarro. Show de bola. Ó, galera, se vocês entenderem que sem criatividade, você não é nada. Sem criatividade, sem boas fotos, sem boas fotos, sem equipamentos caros. É isso mesmo que eu ia falar? Ó, sem equipamentos, sem boas fotos, galera, você acaba querendo equipamento caro. Por quê? Você fala, puta merda, ai, Navarro, eu não tenho foto boa, então eu preciso comprar um celular mais caro. Só que daí, quando você tem um celular mais caro, a tua foto continua ruim, porque você acha que você precisa de um celular mais caro. E não, não é isso. Não é isso que a gente quer. Tá? Galera, presta atenção. Você vai baixar hoje o aplicativo Lightroom. Ok? Vou mostrar pra vocês aqui agora, só um pouquinho que eu vou abrir aqui o meu Lightroom aqui no celular, tá? Ver se consegue pegar aqui. Pera aí. Abri o Lightroom. Pode mostrar lá na tela. Galera, esse aqui é o aplicativo Lightroom. Todos já baixaram ele? Alguém escreve aí no chat, por favor, o Lightroom. Eu vou escrever. Presta atenção. Vamos lá. Esse é o aplicativo que a gente vai mexer aqui. Tá? O Lightroom, galera, ele é muito simples de usar. Ele é muito fácil. Não tem nenhum segredo. Ok? Vamos pegar uma foto aqui. Blá, 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 blá. Deixa eu pegar essa foto aqui que eu fui um... Uma foto que eu fiz. Tem a foto da Sabrina. Enfim, esse aqui é o Lightroom. É o que a gente consegue fazer dentro desse aplicativo aqui. Todos já baixaram? Quem ainda não conhece o Lightroom? Todos já tem. Então tá, beleza. Galera, eu já vou mexer pra vocês aqui, ensinar algumas coisinhas aqui no Lightroom que é bem importante que você entenda. Na primeira aula eu já vou passar algumas coisas pra vocês aqui. Deixa eu voltar aqui pra apresentação onde eu tava aqui, tá? Voltou ali, né? Quando você posta uma foto no teu Instagram, o Instagram acaba com a tua foto. ele comprime a tua foto e ela acaba ficando com qualidade ruim. Alguém aqui já passou por isso? Eduardo, Carlos Daniel, Samuel, vocês já passaram por isso? Mais uma vez, eu vi aqui, o Lightroom. Tá? Hoje vocês vão entender como que vocês fazem pra tua foto ficar com qualidade. Beleza? Porque é o seguinte, não adianta nada, nada, você postar suas fotos e aí, cara, ninguém curte a sua foto, ninguém comenta na sua foto, ninguém compartilha, ninguém se interessa. Essa é a falta de reconhecimento. Por quê? A culpa é tua. Você tá fazendo errado. Eu vou te ensinar essa maratona. Cara, são 11 aulas. Depois dessa aula aqui, tem mais 3 no YouTube, tá? E vão ter ainda 7 aulas no Instagram. Então fica ligado, presta atenção. Tá? Quando você, olha só, quando você, mais uma vez, se você prestar atenção nisso que eu tô te falando, vai ser o seu sucesso. anota isso, anota. Eu não quero mais ficar postando foto no Instagram e ninguém se interessar. Eu não quero mais postar foto no Instagram e ninguém curtir, ninguém comentar. Vocês não estão me vendo agora porque eu tô com um probleminha técnica aqui, mas nós vamos voltar aí. Beleza? Aí, galera, presta atenção. Você acaba achando, você acaba achando que o problema, que o problema é com você. a bateria, foi a bateria, Lucas? Caraca, mano. Você não se sente confiante, você tem vergonha de fotografar, você tem medo de se expor, a cidade que você mora, você acha que a cidade é pequena, existem fotógrafos melhores, você dá um monte de desculpa porque você acha que o problema é com você. Aí você fala, ai, Navarro, eu não tenho onde fotografar, ai, Navarro, na minha cidade tem muitos fotógrafos, ai, Navarro, eu tenho vergonha de fotografar, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Bom, já que eu não tô com a minha câmera ali ainda ativa, eu vou voltar aqui pro Lightroom, tá? Galera, essa aqui é a faceta do Lightroom, tá? Aqui embaixo tem um maisinho, vocês estão vendo aqui no canto? Aqui tem um maisinho, tá? Nesse maisinho aqui é onde a gente importa as nossas fotos, ok? Não deve ser a câmera, Lucas. Tá saindo sinal na câmera? É lá, essa hora que você ligou ali, eu conecto lá? Rolo da câmera, beleza? Simples aqui, Lightroom, alguém escreve aí, por favor, Lightroom. Desconecta, conecta de novo, vai tentando sempre conectar, desconectar, tá? rolo da câmera, aqui estão todas as minhas fotos, tá? Essas fotos aqui, elas estão na galeria do meu celular, ok? Estão todas na galeria. Então, eu prometi pra vocês que eu ia falar pra vocês, essas duas fotos aqui, que eu vou importar, tá? Tô colocando aqui, elas entraram aqui dentro, elas não estão por ordem, tá? O que acontece? Porque são fotos antigas, aí elas vão estar em outro passo da nossa galeria, tá? Elas estão lá no começo, por quê? São duas fotos antigas, tá? Então, elas vão estar lá no final, quer ver? Vamos ver onde elas vão estar aqui, deixa eu achar. Então, quando você importa uma foto pro Lightroom, anota aí, esse é o primeiro problema que pode acontecer, tá? A sua foto ir lá pro final, então depende da época que você fez a sua foto. Cara, olha só, tem uma porrada de foto aqui que eu fiz com o celular, tá? Eu vou na... Ó, como eu já sou um pouco mais organizado, eu vou aqui nos... no álbum da Sabrina, tá? E eu tenho aqui a Urubici e eu tenho aqui essas duas fotos aqui. É, deixa eu filtrar... olha só, vocês estão vendo aí, né? Essa foto aqui, galera, eu fiz com a câmera ou com o celular? Ó, vamos lá, foto 1 e essa aqui foto 2. Tá? Vamos lá. Foto 1 e a foto 2. Qual foto eu fiz com o celular? 1 ou a foto 2? Se vocês entenderem isso aqui, galera, vocês vão ter muito sucesso. Que não depende do seu equipamento. Comenta aí, vamos lá. Qual foto que eu fiz com o celular? Foto 1 ou a foto 2? Galera, a foto que eu fiz com o celular foi a foto 2. Essa foto aqui foi a foto que eu fiz com o celular. A foto 2. Tá? Então você vê que tem pouca diferença. Eu não sei se as cores estão, pra vocês estão normais, mas aqui tá diferente. A maioria das pessoas voltou com a foto 1. As pessoas acertaram. Essa aqui foi com o celular. A foto 2, tá? Desculpa. A foto 2 foi com o celular. Deu quase que pau a pau ali no Instagram. Tá? Então tem pouquíssima diferença. Por quê? Porque eu peguei essa foto aqui, eu fiz o tratamento dela, tá? igual a que eu fiz com o celular. E vice-versa. Essa foto aqui eu fiz o tratamento igual. Ó, eu vou aqui em info. Tá vendo aqui em cima, ó? Editar. Eu vou aqui em info. E aqui eu tenho todas as informações da minha foto. Essa foto aqui eu fiz com o iPhone 7 Plus. Ai, Navarro! Mas é o iPhone 7 Plus, é Apple, o celular é bom, não sei o quê. Galera, pelo amor de Deus. Eu fiz umas fotos incríveis também com o Redmi Note 7, o Redmi Note 8. Então não depende do celular. A outra foto eu fiz com uma câmera desconhecida que na verdade é uma EOS Canon 6D. Tá? Então não depende disso aqui. Agora uma coisa importante que eu quero mostrar pra vocês. Vamos voltar aqui. essa aqui é a faceta do Lightroom. Tá bom? Quando você abre uma foto aqui, a gente tem aqui em cima em informações, olha só, algumas opções. Onde você vai editar a sua foto é aqui em editar. Ok? Aqui em editar, a gente vai ter algumas ferramentas que, essas duas primeiras ferramentas aqui, seletivo e recuperar essas aqui, elas são opções pagas do Lightroom pago. Ok? O Lightroom pago a gente não vai falar aqui nessa maratona. Tá bom? Não vamos falar sobre isso aqui aqui na maratona. A gente vai falar sobre as outras ferramentas de edição, tá? E também outros assuntos mais que a gente tem aqui na fotografia. A gente tá tentando voltar a minha câmera que até agora a gente não conseguiu, tá galera? a gente vai... Estamos tentando aqui corrigir os probleminhas, mas vamos lá, faz parte. Vamos lá ver se a gente consegue voltar. Ó, vou mostrar... Ó, sorte de vocês, galera, que tá dando problema aqui, porque o que eu tô mostrando aqui agora não era pra eu mostrar, mas eu vou mostrar pra vocês. Tá? Ó, mais uma vez eu quero mostrar aqui nessa foto aqui, a gente tem duas opções de formato aqui em cortar. A terceira opção, a terceira opção é cortar. Ok? Eu quero que você preste atenção da seguinte maneira, aqui, nessa primeira opção, tem isso aqui, o 4x3. Navarro, o que que é esse 4x3? Ele é o formato da tela, tá? Deixa eu sair aqui, o formato da tela. Ó, daqui, da esquerda até a direita, ele é o formato de 4, e na vertical é o formato 3. Quando você vai postar uma foto no Instagram, eu aconselho que você poste sempre a sua foto na vertical. Eu sei que tem fotos que são na horizontal, não tem o que fazer, tá? Mas é importante que você use esse modelo aqui de fotografar, ó, ou 4x3, se for na horizontal, preste atenção, ou 4x3, ou 3x2. Esses são os principais cortes que você vai usar na tua foto. Sempre fotografe nesses dois modelos aqui, opa, 3x2 ou 4x3. Você não vai fotografar aqui no 5x4, no, por exemplo, 16x9. Não fotografe em tela cheia, tá? Não é isso que a gente quer. Você vai sempre fotografar nesses dois aqui. Então vamos lá. Agora, eu vou deixar essa foto aqui no formato vertical, tá? Formato vertical. Tá vendo aqui em cima que tem uma opçãozinha aqui em cima de uma flechinha? Nessa opção aqui, eu vou tocar nela, e agora minha foto tá no formato vertical. Só que na varro, meu Deus, às vezes eu posto a foto no Instagram e a foto tem que eu mexer pra lá, mexer pra cá. Qual que é o formato ideal pra eu postar a foto no Instagram? Vamos de novo aqui embaixo, tá? E onde que você vai postar? Qual que é o formato para o Instagram? Alguém sabe? Quem sabe aí já comenta. Qual que é o formato pro Instagram? Formato pro Instagram é o formato 4x5. Você pode fazer a foto desse jeito aqui no formato vertical, que você não vai perder dimensão na sua foto. Nem embaixo e nem em cima. Tá? Você não vai perder dimensão. Tá? Então é o seguinte, esse é o formato vertical. Por que que é esse formato vertical? Eu quero te mostrar, agora eu vou te mostrar aqui no nosso slide. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui no slide. Só um pouquinho. Eu vou achar o slide aqui fora da tela. Agora a tela ficou preta pra vocês aí, galera. Mas eu vou te mostrar aqui fora do slide o que vocês têm que fazer, tá? Cara, problemas técnicos acontecem, faz parte, não tem problema nenhum. Ó, eu vou mostrar aqui no Instagram pra vocês. Vamos lá. Vocês estão vendo a foto aqui no Instagram. Eu tô rodando aqui no Instagram, tá? Eu quero achar um formato, olha esse formato aqui da Laura Perucci. Olha a diferença de você postar uma foto, como ela postou aqui, é do jeito errado. eu considero do jeito errado. Por que que eu considero do jeito errado? Você tá vendo que eu tô vendo a foto dela e olha a quantidade de informação que eu tenho aqui em cima. Tá vendo, ó? Eu tô vendo o post dela e tô vendo também aqui do Rayan F, tá? E aqui embaixo do Gustavo Rangel. Então, galera, pelo amor de Deus, qual que é o formato certo? 4 por 5. Olha só que quando eu tenho o formato 4 por 5, olha aqui o feed do Gustavo Rangel, como ele ocupa toda a tela, eu só vejo as coisas dele aqui. Você entendeu? É isso. Ó, a gente vai... Vou fazer o seguinte, galera, eu quero fazer o seguinte teste com vocês. Enquanto eu volto aqui... ô, Lucas, coloca a webcam sua, a transmissão pela sua webcam. Vai lá. Nenhum webcam tá funcionando? Galera, ó, eu vou pedir pra vocês aí, presta atenção, a gente tá com um probleminha aqui nas câmeras que a gente tá fazendo aqui, então é o seguinte, eu só vou reiniciar o programa aqui e a gente volta aqui em menos de um minuto tá aqui com vocês, ok? Enquanto isso, eu quero que você vá lá e mexa no teu Lightroom e faça o corte na sua foto do Lightroom em 4 por 5 na vertical, tá? Eu vou ter que reiniciar esse programinha aqui, dois toquesinho, eu já volto aí, por favor, tá bom? Aguenta aí, o probleminha acontece, faz parte. Sabe qual que é a parte boa disso? Ninguém tá mandando em mim, eu mesmo que manda em mim, então espera um pouquinho aí, galera, por favor, aguenta aí. Já deixa o like também e se inscreve no canal. Reinicia aí, Lucão. Ele vai reiniciar, acho que pode reiniciar o programa todo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Fala pra galera que tá sem áudio Sai da live e entrar de novo que o áudio volta Comenta ali Já foi comentado várias vezes Sai e entra de novo Black, moder, grounder tem a avião de novo que o áudio volta. Pra preset pra Lightroom. Eu falei, cara, ok, eu vou liberar os presets pra Lightroom. Então as premiações, vocês vão ganhar aqueles filtros do Instagram que eu fiz como preset pra Lightroom, tá? Só que é o seguinte, essa premiação, ela é bloqueada por quatro códigos. Fica óbvio pra você que se eu te falar que na aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, em cada aula a gente vai liberar esses códigos, tá? Daqui a pouquinho eu vou passar isso pra vocês. Galera, esses problemas que estão dando aqui, cara, na boa, vou conversar bem de pertinho pra vocês, eu quero que vocês entendam o negócio. Problemas acontecem, tá? E se eu tô aqui falando agora pra 718 pessoas, mas ninguém, mas não existe uma pessoa no mundo que vai me fazer desistir de entregar o conteúdo pra vocês, cara. Mas não existe nada, nada que vá fazer eu desistir de entregar o conteúdo que eu tô entregando pra vocês. Porque eu conquistei a minha liberdade, eu quero que vocês conquistam a sua liberdade. Trabalhar onde você quiser e a hora que você quiser. Você tá com a tua família, teu filho, a hora que você quiser não tem preço. E nada vai me parar, tá? Entendam, hoje é só aula 1. Então é o seguinte, daqui a pouquinho eu vou dizer qual que é o código da aula de hoje. Ao final, lá no domingo, vocês vão ter os 4 códigos já desbloqueados, ok? Então com esses 4 códigos desbloqueados, a gente vai liberar um link e você vai poder fazer o download dos presets que eu vou te mandar. São 2 presets. Ai Navarro, só 2 presets? Ai, presets a gente acha em qualquer canto, presets, não sei o que. E galera, esses presets que eu vou dar pra vocês são os melhores presets que eu tenho. O preset Sunset 1, que é o que eu uso lá no Instagram, esse preset eu levei em torno de 2 meses pra fazer. É lógico que eu não fiquei ali 24 horas por dia mexendo no preset. Mas todos os dias eu mexi um pouquinho, até chegar aonde eu queria. Porque eu demorei pra chegar na textura de cor e tudo mais. Então esse preset, um preset, se eu fosse vender, se eu fosse vender um preset só, um, eu não venderia por menos de 150 reais. E eu vou entregar pra vocês de graça ao final da maratona de fotografia, tá? Ó, legal. Ali tava melhor porque eu vi até a galera. É, amor. A quantidade da galera, enfim. Tava melhor mesmo. Tá bom? Galera, é... Vocês foram no Lightroom? Vocês conseguiram ir pro Lightroom e fazer o enquadramento que eu falei ali pra vocês? Vocês conseguiram fazer isso? Foram lá? Então maravilha. Galera, é o seguinte, eu cansei, tá? De ficar preso, por isso que eu tô aqui conversando hoje com vocês, tá? Lá em 2010, eu larguei o meu trabalho de fotografia, de representante comercial, velho. Eu era representante comercial, mano. Eu saía pra vender roupa na estrada, batia de porta a porta. Dona Joana, nas lojas. Nas lojas, tá? Só que era um trabalho, cara, cansativo. E eu não tinha reconhecimento. Então, depois que eu comecei a fotografar, eu me tornei muito mais livre. E, cara, eu falei, não. Eu tô cansado de não ter reconhecimento no meu trabalho. Era um chefe que não valorizava. Não tinha os reconhecimentos. Eu falei, não, cara. Eu sou muito foda. Eu ativei o meu modo criatividade de sobrevivência. Então, como é que eu vou ficar aqui, dependendo de um patrão, que me enche o saco, que não me anima, não faz eu me animar, apesar de eu, cara, trabalhar pra caramba. Então, eu falei, não, cara. Módulo criatividade de sobrevivência. E é isso que eu vou fazer. Desde 2004, eu já sou vendedor de celular. Vendedor de celular. Esse aí, cara, esse... Esse molequinha aí, sou eu, cara. Trabalhando com fotografia. Olha o celularzinho lá atrás. Já trabalhava com fotografia. Assinava mexer no celular. Trabalhei nas Casas Bahia também. Ensinei muita galera sobre fotografia. Sobre celular. E, cara, olha isso aqui, ó. Mano, é isso que eu não quero que vocês façam. Antigamente, olha uma foto que eu queria enquadrar a minha mãe. Aqui vocês têm a minha mãe, aqui no cantinho aqui. Cadê ela? Tá aqui, né? Essa aqui é a minha mãe, ó. Eu tentei pegar o prédio inteiro e enquadrar a minha mãe. Mano, foto bosta. Eu fazia foto bosta. Quem aqui nunca fez foto bosta? Todo mundo já fez foto bosta, cara. Só que daí, galera, olha que louco isso. Na mesma época, eu comprei uma camerazinha. Eu falei, cara, essa camerazinha aqui, ela tem... Vem cá, Lucas, por favor. Ela tem o modo panorâmico. Isso lá em 2010. Coloca essa... Deixa o slide só e me tira a câmera ali. Onde é que é? Aqui. Cara, olha isso. O modo panorâmico. Esse aqui foi em 2008. Tá? Isso aqui foi em 2008. Eu descobri a fotografia panorâmica. E essa foto aqui... É uma selfie, galera. Essa aqui é uma selfie. Eu fiz sozinho. Eu botei no tripé e fiz um modo panorâmico. E hoje a galera tá descobrindo o modo panorâmico. Lá em 2008, a gente já entendia um pouquinho disso aí. 2008. Só que eu era representante ainda, cara. E aí, olha só. Eu viajava. Aqui mais uma vez, ó. Eu com a... Com a Ducato, que eu viajava. Eu viajei uns dois meses com esse carro aí. E esse modo panorâmico aqui eu fiz, ó. Cara, com a câmera naquela época... Naquela época, eu fiz essa foto aí selfie. Eu peguei a câmera, virei pra mim e fiz o modo panorâmico. Tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui o modo panorâmico. Deixa eu pegar aqui o meu celular. Cadê, 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 cadê? Aqui, ó. Ó. Modo panorâmico do celular hoje. Você começa brincando. Olha o que eu fiz aqui, ó. Selfie. Desde a árvore lá em cima até o chão pra pegar eu e o meu dogzinho ali, cara. Cara, que demais, velho. Sério. Isso aqui é demais, cadê. Deixa eu jogar lá pro final pra vocês verem a foto. Peraí, 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 peraí. Tem o final da foto aqui. Olha só. E você, se você olhar e voltar e ver aquela foto bosta que eu fiz com a minha mãe, que se eu soubesse... Aqui. Aqui. Que se eu soubesse, cara, que com modo panorâmico isso aí já me aliviava, maravilha. Eu comecei brincando, galera. Eu comecei brincando e vocês também precisam começar com o que vocês sabem. 2010, foi 2011. Eu cheguei pro meu patrão e falei, cara, não quero mais ficar na empresa. Vai tomar no meio do seu brioco. Mentira, eu não falei isso. Essa era a minha vontade que tinha. Esse cara fazendo isso aqui, eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem. Esse foi o meu patrão, tipo, falando comigo. Esperava mais de você, Navarro. E, cara, eu me senti como essa criancinha aí. Isso aqui é a cena de um filme. Eu quero que vocês gravem isso, porque eu vou voltar a falar na aula de amanhã, na aula de quarta-feira. A aula de quarta-feira é o jeito mais fácil de você aprender fotografia, tá? Então, é o seguinte, presta atenção nesses dois quadros que eu fiz aqui. Nesse quadro aqui, que a câmera tá de baixo pra cima. Nesse outro quadro aqui, que a câmera também tá de baixo pra cima, tá? E nesse aqui, que a câmera está de cima pra baixo. Isso aqui foi como eu me senti, cara. Com o meu patrão lá. Falando, não, Navarro, eu esperava mais de você. Cara, eu quis tanto mandar ele tomar no brioquinho dele. E eu não pude. Porque eu trabalhava na mesma empresa que meu pai. E se eu xingasse meu patrão, ofendesse meu patrão de alguma maneira. E isso já é o nome com meu pai. Então, eu tava preso, cara. E eu acho que muitas pessoas passam por isso aqui. Eu não quero que vocês passem por isso aqui, não. Tá bom? Então, galera, é o seguinte, ó. A premiação que é bloqueada por quatro códigos é o seguinte. O primeiro código, eu vou falar pra vocês aí. Anotem, que eu vou falar só uma vez. Anotem, que eu vou falar só uma vez, tá? O código é eu. O primeiro código é eu. Anotem. Pra você desbloquear o preset, os dois presets que eu vou te mandar lá no domingo. O primeiro código é eu. É uma frase. Tá? O primeiro código é eu. Beleza? Megapixel, galera. Ó. Presta atenção aqui. Coisa muito importante falar agora sobre megapixel. Galera, megapixel. Qual você... O que você acha que é a importância do megapixel nas suas fotos? Qual que é a importância do megapixel? A primeira coisa quando você vai comprar um celular, as pessoas falam, olha, esse celular tem 12 megapixels. Esse celular, ele tem 20 megapixels, ele tem 48 megapixels, ele tem 108 megapixels. Galera, megapixels não é tão relevante assim não, velho. Megapixels não é tão relevante. Anota isso aí. Megapixels não é tão relevante. A32 não é tão relevante. Um megapixel, anota aí, um megapixel equivale a um milhão de pixels. Eu vou explodir a mente de vocês agora com o que eu vou falar aqui, vocês vão ficar doido. Doido. Um milhão, um megapixel é igual a um milhão desses quadradinhos que vocês estão vendo aqui, ó. Anotaram isso? Um megapixel igual a um milhão de pixels. Esse quadradinho, esses quadradinhos aqui, ó, cara, é aqui da parte do meu cabelo, dessa foto que vocês estão vendo aqui do lado, é a partezinha do meu cabelo, que eu dei bastante zoom na foto, o máximo que eu podia, até ver cada pixel. Então, cada quadradinho desse é um pixel. Presta atenção no que eu tô falando. Anota. Um megapixel igual a um milhão de pixels, ok? Quantos megapixels são necessários pra você postar uma foto com qualidade no story do Instagram? Alguém sabe? Alguém tem ideia? Conta pra nós. Dois megapixels. Dois megapixels são necessários pra você postar no story do Instagram. Aí a galera vem vender pra gente, pô, 48 megapixels. Cara, pelo amor de Deus, você não precisa. Então, vocês entendem tudo que eu falei na aula antes? Tudo que eu falei antes pra vocês, cara, que tipo assim, As empresas colocam na nossa cabeça que você tem que ter um celular com três câmeras, megapixel, que se você trocar de celular, pegar o celular mais novo, é aí que você vai ter a tua foto foda. E não é. Dois megapixels pra você postar no teu Instagram, galera. Dois megapixels. E no feed do Instagram? Alguém tem ideia? Coloca na tomada, por favor, Lucas. Tá aqui, ó. No feed são três megapixels. Então pra quê? Pra quê que você quer um celular com tanto megapixel assim? Deixa eu me aumentar aqui agora. Pra quê? As suas fotos não dependem de megapixel. Anota. Anota isso que você vai entender aqui agora. Pra sua foto ter mais qualidade fotográfica. Que qualidade fotográfica é diferente de qualidade técnica. Tá? Qualidade fotográfica é diferente de qualidade técnica. Qualidade fotográfica é o que o celular te oferece. Tá? Olha só. Qual que é a qualidade fotográfica? Megapixel é uma das. Mas não é a mais importante. Megapixel é uma das. Mas não é a mais importante. Beleza? Abertura do diafragma. Agora eu vou explodir a sua mente. Você vai dizer, meu Deus, Navarro. Por que fazer assim? Ó, vou botar aqui no meu celular. Vou botar aqui no Lightroom. E vou pegar... Deixa eu botar no Lightroom, né? Onde tá o Lightroom? Aqui. Eu tenho... Ah não, acho que tá aqui mesmo na... Aqui mesmo. Aqui, 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 aqui. Bota aqui, bota aqui. O que eu tava falando, não? Deu até um branco, galera. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Ó. Ah, lembrei da abertura do diafragma. Ok. Vou pegar essa foto aqui e vou aqui em informações. Deixa eu colocar aqui o... A tela mais pra cá. Eu vou aumentar aqui. Vocês estão vendo bem aí? Vou aumentar aqui, tá? Olha só. Eu vou aqui em informações. E aqui embaixo, eu tenho as informações aqui na tela. Vocês conseguem ver aqui? Aqui? Conseguem ver? Vocês estão vendo esse F1.8? O que que é esse F1.8? Você anotou? Megapixels é importante? É. É a coisa mais importante? Não. Uma das coisas mais importantes é você entender a abertura do diafragma. Ok? No caso, aqui do iPhone 7, a abertura do diafragma, que é esse F, ele é de 1.8. 1.8. Esse número é o seguinte. Existe um, aqui no celular, aqui, por onde entra a luz, se você olhar, olha aquilo que você olha, pega o seu celular e olha, você vai ver que tem um buraquinho pequenininho ali onde entra a luz. Então o que acontece? Quanto maior, vou fazer aqui, né? Quanto maior for esse buraco, essa abertura de luz, mais qualidade vai ter a sua foto. Por quê? Porque entra mais luz e fotografia é feita de luz. Ok? Entendido isso? Então o que acontece? Esse número aqui que vocês estão vendo aqui embaixo, aqui, significa 1.8 de abertura de luz. Vou explicar de uma maneira bem fácil. Quanto menor for esse número, por exemplo, 1.6, 1.4, 1.2, quanto menor for, melhor. Eu quero que depois você importe uma foto para o teu Lightroom. Você vá ali em informações, tá? Lucas, tenta diminuir, por favor, aqui a tela de novo. A tela do celular. Ah, tá. Isso aí. Ó, vai aqui em informações e você vai em info aqui na sua foto, tá? E aí você vai ver qual que é a abertura do teu. Agora presta atenção. Presta atenção. Pega lá o Redmi Note 8, por favor. Tem celulares que tem três câmeras. Meu Deus, por que que o celular tem três câmeras? Presta atenção. Vocês que estão aqui vão para o YouTube. Vão para o YouTube. Vocês que estão aqui no Instagram. Tá ligado aqui no Instagram. Vamos lá. Ó. Aqui, quantas câmeras tem esse celular? Quantas câmeras tem esse celular? Comenta aí. Esse celular, ele tem três câmeras. Esse celular tem três câmeras. Ele não são quatro câmeras, não. Você se engana se são três câmeras, tá? Então o que acontece? Façam esse teste agora. Você vai abrir a câmera do teu celular. Vai fazer... Quem tem três câmeras, tá? Quem tem duas faz com duas. E quem tem uma, uma câmera faz com uma câmera só. Combinado? Presta atenção. Tanto para iOS quanto para Android. Você vai abrir, primeira coisa, a tua câmera grande-angular. O que que é a grande-angular? É a ultra-wide. Aquela câmera, a lente que fica mais aberta. Que pega mais ângulo. Vai lá e faz uma foto com ela. Normal. Pode ser qualquer foto. Mira para qualquer lugar e faz a foto ali. Tá? Uma foto. Aí você vai para a câmera principal. Você vai para a câmera principal. Faz mais uma foto. E depois você vai para a outra câmera, para a teleobjetiva e faz mais uma foto. Anotou esses passos? Depois você vai jogar aqui no Lightroom. Se você tiver iPhone, você vai jogar para o Lightroom. Pode botar lá de volta, por favor. Vai jogar para o Lightroom. Bota a capinha nele. E você vai em informações e vai ver as informações de cada foto que você fez. E vai olhar esse F aqui. Entenderam isso? Vocês entenderam? Como é que troca de câmera? Traz o celular de novo, Lucas. Ó. Aguenta aí, galera. Tem três pontinhos aqui, ó. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Esses três pontinhos aqui embaixo. Vocês estão vendo? Ó. É aqui. Na câmera principal tem três pontinhos. Cada pontinho desse é uma câmera diferente. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Eu não vou me aprofundar nesse assunto agora. Tá? Mas é importante que você faça cada foto com uma câmera diferente. Você vai notar que esse F1.8 vai mudar. Tá? Se eu fizer uma foto aqui agora com o celular, esse aqui é o iPhone 12 Pro Max. Tá? Vou fazer uma foto aqui agora. Aqui. Deixa eu ir em foto. Vou fazer uma foto com a minha teleobjetiva, vai. Vou fazer uma foto aqui. Eu vou pegar essa minha foto e vou jogar ela dentro do Lightroom. Eu vou importar de todas as fotos. Tá? E ela vai estar... Cadê a foto que eu acabei de fazer? Pera aí. Aqui. Do rolo da câmera, desculpa. Do rolo da câmera, né? Então tá aqui. Adicionei. Eu vou lá na minha biblioteca. Em todas as fotos. Agora sim. Deixa eu ir lá em cima. A última foto que eu fiz, né? Agora sim, porque como é a última foto que eu fiz, ela vai estar aqui em cima. Olha aqui embaixo. Vocês conseguem ver? 2.2? Vocês conseguem ver? Então o que é esse 2.2? A abertura de luz, ela é um pouco menor. Entra menos luz. Ou seja, essa objetiva aqui, ela é mais escura. Tem menos qualidade do que se eu fizesse a minha foto com a câmera principal. Agora essa aqui é a câmera principal. Ok? Mais uma vez. Eu vou pegar essa foto aqui. Agora eu vou fazer diferente. Eu vou aqui em mais e vou jogar ela pra dentro do Lightroom. Joguei pra dentro do Lightroom. Tá? E tá aqui. Olha aqui embaixo aqui, ó. Vocês conseguem ver? Por favor, vejam se vocês conseguem ver ali. 1.8. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Pera aí. Ó, aqui. A câmera principal minha, ela me entrega uma abertura do diafragma de 1.6. E quando eu jogo pra teleobjetiva, aquela que vai mais longe, alcance mais longe, vai pra 2.2. Ela é mais escura. Então, essa é uma das coisas que você tem que notar no teu celular quando você for comprar o celular. Ok? Abertura do diafragma. Esse Fzinho aqui. Tá? Se você entendeu isso, perfeito. Mas, Navarro, como é que eu exporto a minha foto pro Lightroom? Lucão, deixa eu ver se a gente consegue ajeitar aqui agora essa lente aqui. É só aqui, né? Beleza. Ah, eu tô crack aqui já. Ficou? Tá ótimo. Ó, como que você exporta a sua foto pro Lightroom? No Lightroom. Esse é o segredo, galera. Você vai exportar a tua foto em 2048 pixels. Navarro, meu Deus! Onde é que você chegou aí, Navarro? Ai, me conta os seus segredos mais macabros. Simples assim, galera. Vamos lá. Aqui em cima tem uma flechinha. Vou te mostrar aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Ó, vai exportar a sua foto. Você vai aqui embaixo em exportar como. Tá vendo aqui? Exportar como. E aqui vai abrir uma caixinha. A segunda caixinha é a dimensão. Você não exporta a sua foto nas maiores dimensões. Você não exporta a sua foto ali em personalizar. 2048 pixels é o que você vai escolher. Tá? Tá aqui embaixo. 2048 pixels. Por quê? Quando você posta uma foto no Instagram, o que acontece? Sem fazer isso aqui, tá? O Instagram, você pegou uma foto, fez a foto com a máxima, com 108 megapixels. Aí você vai jogar no Instagram. Quantos megapixels cabem no Instagram? Três. São três no feed. São dois nos stories. Então você precisa? Você não precisa de tudo isso. Então você vai... O Instagram, ele vai comprimir a sua foto. E é aí que a gente perde qualidade. É aí que a gente perde qualidade. Lucão, Lucas, faz favor. Coloca a foto do Gilson. Dos alunos que estão aqui, né? Vai lá. Por exemplo. Olha essa foto do Enéas. Show de bola. Vamos pegar mais fotos aqui, as que estão lá em cima. Do Gilson, essa foto aqui da cliente. Pode ser essa aqui mesmo. Essa foto aqui. Tá? Galera, é... Sensacional. Ela tem um celular bom. Ok. Do Murilo. Maravilha. Também consegue fotos incríveis. Tá? Coloca a do... A das primeiras, alguma do Gilson mesmo. Do Splash, por exemplo. Essa foto aqui, ó. Maravilha. Ó. Vai lá no Instagram do Gilson Cian. E olha as fotos dele. Tá? Cara. É dessa maneira. São esses passos. E o celular que ele usou. Pra fazer essas fotos mais antigas dele. É um Redmi Note 7. É um celular de 900 reais, galera. De 900 reais. Tá? Então, se você entender que tem uns macetes pra você postar a sua foto. Você vai entender. Opa! Não, as pessoas não me passaram a informação direito. O vendedor, você vai numa loja. Eu quero que você vá amanhã. Numa loja de celular. E pergunta sobre um celular. A primeira coisa que eles vão dizer é. Então, senhor. Esse celular aqui. Ele tem três câmeras. E tem 65 megapixels. Aí você vai dizer assim. Mas pra que serve o megapixel? Você ainda não sabe. Mas eu vou te explicar pra que serve o megapixel. Tá? Pra que serve o megapixel? Galera. O megapixel serve pra você ampliar a sua foto. Anotou isso aí? Pra você ampliar. Pra você fazer a ampliação da sua foto. Isso aí. Corrige ali. Ó. Aqui tem dois tipos de foto aqui. Tá? Olha as informações aqui embaixo. No celular. Deixa eu aumentar aqui pra você ver. Bem aqui embaixo aqui. Aqui. Vai. Vou deixar aqui. Depois é... Enfim. Agora a gente faz tudo na improvisação mesmo. No improviso. Esqueçam. Tá? Esse número. Esse 2 MB. Na segunda foto aqui. Na segunda imagem. Esqueçam esse 2 MB. Eu quero que vocês anotem essas dimensões aqui que estão entre o X. Tá? Na primeira foto. A gente tem aqui, ó. 1162 por 2048. Agora você vai entender. Vocês vão... As coisas vão fazer mais sentido pra você. Tá? Lembra que eu falei que um quadradinho só montava todas as imagens? Um megapixel era um quadradinho daquilo lá. Um milhão de pixels. A sua imagem é formada por um milhão de pixels. Ok? O que são esses 2048 pixels? Galera, esses 2048 pixels... Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu voltar aqui. Agora vocês vão... A gente arruma aqui mesmo agora. A gente saiu tudo do que a gente tinha preparado. Então agora a gente vai fazendo as coisas aqui como dá mesmo. Tá? Você tem uma foto. 2048 pixels. É a aresta mais longa. É a parte mais longa da sua foto. Então, essa foto aqui, por exemplo. Ela tem... Olha só. 2048 pixels. Na vertical. De um lado aqui. 2048 pixels. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Na vertical. Do lado de cá. E na horizontal. Que a foto é um pouquinho menor. Que a foto é aqui, né? A foto é na vertical. Ela tem 1.162. Agora, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. 1.152, né? Maravilha. 1.152 vezes 2.048. Vou fazer aqui no meu celular, tá? Vamos lá. 1.152 vezes 2.048. 2.152.000. 2.152.000. 2.152.000. O que significa isso? A minha foto está com 2.3 megapixels. Perfeita pra eu postar. Uau! Uau, cara! É sério que era isso, Navarro? Meu Deus! É isso! Tá? Vocês entenderam? Você vai pegar 2.048 pixels que tem na vertical, vezes o que tem na horizontal. E se der lá 3, por exemplo, é o resultado de megapixels da sua foto. É assim que você calcula o megapixels da sua foto. Entendido? Vocês estão entendendo? Comenta aqui se vocês estão entendendo. Então tem... Cada quadradinho, ó. Tem 2.048 pontos. Assim. Ó. Tem 2.048 pontos assim. Em todas as linhas, tá? Em toda foto. Assim. Tem 2.048. Aqui tem 2.048. Na segunda linha tem 2.048. Na terceira linha, 2.048. Na quarta linha, 2.048. Até o final. São 2.048 vezes 1.152 pixels. Olha que louco isso! São 2.048 linhas versus 1.152 colunas. Ficou entendido isso? Perfeito. Então, quando você for postar suas fotos, sim. É ali que você vai pra fazer... Pra exportar suas fotos. Vamos lá? Aqui. 2.048 pixels. Quando você fizer isso, é a qualidade técnica. Desculpa. Fotográfica. É você extraindo o máximo do celular, do aparelho. Ok? Você extrai o máximo do celular. Essa é a grande base. Tá? Agora é o seguinte, galera. Eu quero falar pra vocês que, a partir desse momento, se você entender isso aqui, vocês vão começar a entender por que que existem poucos fotógrafos no mercado. Por que que existem fotógrafos que, às vezes, nem querem fotografar e estão aproveitando a oportunidade. Por exemplo, eu quero mostrar pra vocês o depoimento da Lidy. A Lidy é uma aluna... Tá aqui, né? Só pra fazer a transição? A Lidy é uma aluna que ela tá fazendo dinheiro com as fotos dela de celular. Então, eu vou mostrar pra vocês que ela está aproveitando essa oportunidade. Se liga nisso. E já eu vou voltar aqui pra explicar mais coisas pra vocês, tá? Esse ano, sim, eu comecei a cobrar. Eu cobrei bem baratinho, cobrei R$8,00 a foto. Quantas sessões você já fez com o celular? Você tem ideia que você cobrou? Cobrei agora, foi R$3,00. R$3,00. E tem dois pré-avendados no mês que vem. Perfeito. Então, você tá fazendo certíssimo. Depois, você vai aumentando porque você vai tendo experiência. Tem ideia quanto você já ganhou fotografando com o celular? Ah, ganhei R$100,00, ganhei R$50,00 mil. Você tem ideia? É, desses dois últimos agora, vai dar... R$6,00, R$7,00, R$8,00. R$7,00 e R$8,00, dos dois. E desse agora, eu cobrei R$12,00 a foto, por ser uma conhecida da minha amiga nossa. Ela escolheu R$60,00 a foto e foi assim... Eu fiquei muito surpresa, fiquei muito feliz. Eu fiz R$86,00 fotos e ela escolheu R$60,00. Que sessão de foto que era? Foi uma festa de aniversário. Você vendeu R$60,00 por R$12,00 cada foto. R$7,00 e... R$20,00. Com qual celular? Samsung A10. Samsung A10. Quanto que vale o Samsung A10 hoje? Eu lembro que foi R$800,00 também, que eu não lembro. Tá, vamos lá. Deixa eu anotar desses R$720,00, né? R$720,00 e um ensaio. Em um ensaio. Teve mais. E o outro? Aí teve um que foi R$160,00. Ok. Então já fechou aí R$900,00. R$800,00. E daí vai vir agora, eu fiz... Tirei 500 fotos, mas claro, né? Foi boa ainda arrumar, né? Ainda não sei quantas fotos ela vai ficar. E quanto que você cobrou no seu ensaio? Aí eu aumentei mais R$1,00. Acabei 13. Cara, ela está aproveitando a oportunidade que tem na frente dela. Então eu quero que vocês aproveitem. Entendam isso, galera. Essa é uma das aulas. Vai ter muito mais conteúdo e eu quero que vocês se situem no mercado. Aqui vai estar a diferença entre quem vai fazer sucesso e quem vai continuar ali. Ah, aí um dia eu aprendo a fotografar. Ah, aí um dia eu vou ser fodão. Ah, aí um dia vai ser lindo. Olha o resultado da Lidy. Vai lá e siga ela. Lidy, você está aí, Lidy? Se você estiver aí, dá um alô pra gente aí, por favor. Tá? Então assim, galera. Essa oportunidade... Tá... Acho que pode colocar ali, ó. Aqui o celular. Tá aqui? Mas pra eu ver a prévia. Dá na mesa. Aproveitem isso. A gente está só começando a semana. Vocês estão se situando? Vocês estão entendendo qual que é a do mercado, galera? Por que que agora é o melhor horário, a melhor época pra você fazer grana com o teu celular? Vocês entenderam que não depende do teu celular pra você fazer boas fotos. Ok? Depende do teu conhecimento. Mais conhecimento, menos equipamento. Mais conhecimento, menos equipamento. Combinado? Vocês entenderam tudo isso aqui? Qual que é a roupa da Lidy? Ó, volta um pouquinho aqui no vídeo que tem a roupa da Lidy no vídeo, tá bom? Beleza? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Galera, nessa pandemia aqui, presta atenção nisso aqui que eu vou te falar, ó. Três milhões de empresas abriram e um milhão de empresas fecharam. São dois milhões de novas empresas em 2020, em plena pandemia, tá? Dois milhões de novas empresas. Teve prejuízo? Teve falência? Teve algum problema de coisa? Mas mesmo assim, resultado positivo de dois milhões de novas empresas, galera. Ao todo, são 20 milhões de empresas ativas no Brasil, tá? Anotem isso aqui que eu tô falando pra vocês. Existem hoje 20 milhões de empresas no Brasil. Vocês vão entender onde eu tô chegando. Anota, presta atenção. 78% dessas empresas, elas estão na internet. Elas estão presentes nas redes sociais. O que que eu quero dizer com isso, galera? Presta atenção aqui no que eu vou falar. Ó. Existe essa grande oportunidade que nunca existiu antes. Porque as empresas estão vindo pra internet. As pessoas estão precisando de fotógrafos. E tem, cara, eu tenho aluno, alunos desbloqueados do DCF, que estão ganhando dinheiro sem querer ganhar dinheiro. Porque não tem fotógrafo no mercado, tá? Presta atenção. Eu quero te perguntar isso aqui, ó. Você, galera, galera do chat, Welton, Raíssa, Natureza, Aline Santos, vocês conhecem algum pet shop? Você conhece alguma imobiliária? Você conhece alguma loja de roupas? Vocês conhecem móveis de decoração? Alguém que tenha restaurante, bar aí na sua cidade? Garagem de carro? Algum profissional? Algum médico? Algum advogado? Algum arquiteto? Algum psicólogo? Vocês conhecem? Conhecem? Não conhecem? Tenho certeza que todo mundo conhece. Agora me diz o seguinte. Você conhece algum profissional que fotografe arquitetura? Você conhece algum fotógrafo ou fotógrafa de alimentos? Só de alimentos? De burger? De pizza? Você conhece algum fotógrafo de e-commerce? Que vai lá e fotografa as fotos para ir para um site e tudo mais? Você conhece algum fotógrafo específico de fotografia infantil? Ou de pet? O mercado de pet é um dos que mais crescem no Brasil e de fotografia está acompanhando. Então, tudo isso aqui é mercado para vocês. Não existe fotógrafo. Eu quero colocar um depoimento aqui do Naná. Quero mostrar... Agora é um ou dois, Lucas? Um ou dois? Quantos que é quatro? Do último que ele fala que ele ganhou 150 reais lá. É o último é dois. É o dois, né? Olha o que está acontecendo, cara. O Naná, ele é professor de educação física, tá? E as pessoas estão querendo ele porque não tem fotógrafo, não tem pessoa profissional capacitado para fazer foto boa. As pessoas acabam pagando para ele. Cara, olha aí o que o Naná está falando. Se livre. Sou o amador. Mas, como eu falei, mesmo sendo o amador, já apareceu propostas de fotografia. Cara, sou personal trainer, né? Esse é o meu trabalho, né? Mas, voltando na história da Marmita, foi o seguinte. A pessoa viu que eu postei uma foto. Ah, eu estou lançando um óculos aqui, uma marca de óculos. Você não quer fazer uma foto para mim? Faço. Ah, quanto você cobra? Não, não cobrar nada. Eu não quero cobrar. Não é o meu trabalho. E o cara adorou a foto. Ele já tinha a minha conta, porque eu já tinha prestado um serviço para ele de personal, e foi e depositou uma grana para mim. Ah, meu, estou aí o pagamento. Falei, cara, eu vou devolver. Vou devolver essa grana. Cara, não é assim. Não é o meu trabalho, cara. Você tem uns profissionais aqui, então eu indico para você ir comprar essas marmitas e sair, cara, numa segunda-feira, distribuindo para a galera aqui. Aonde que você está nesse mercado? Você vai deixar, cara, para quem quer fazer fotografia por lazer, fazer grana por você? Tipo, ele não quis. Ele não quer. Ele não quer fotografar. Foi isso que ele falou ali, nesse dele ali, né? Ele não quer fotografar. Ele não quer ganhar dinheiro com fotografia. Ele doou. Ele doou para... Comprou marmitas para as pessoas que precisam disso. Ele não quer. Tem mercado. E aonde que você está nesse mercado? Você está fazendo o que você gosta de verdade? Comenta aqui. Vocês do chat. Vocês estão ganhando dinheiro com o que você gosta? Você ama o que você faz? Ou você gosta de fotografia? Do que você gosta? Me ajuda a te ajudar, galera. Me ajuda a te ajudar. Por favor, se vocês entenderem o que está acontecendo aqui nesse momento, nunca aconteceu nada igual. Nesse movimento, as pessoas estão vindo para a internet. As pessoas estão vindo para a internet. Você imagina que uma loja dessas, dessas 20 milhões de empresas que estão no Brasil inteiro, tem 6 mil cidades no Brasil. Tem 6 mil cidades no Brasil. 20 milhões de empresas. 78% estão nas redes sociais. E elas precisam de fotos para divulgar uma comida, para fazer um cardápio. Um arquiteto precisa de uma foto profissional. E nós temos os alunos que fazem esse tipo de foto com o celular. Vocês viram o Murilo. Vocês viram a Lidy. Tem o Márcio Lupita. Depois, o Márcio Lupita, ele está fazendo 2 mil reais por mês com fotografia. De celular. 2 mil reais. E ele não faz só isso. Ele não é só fotógrafo. Ele trabalha com evento. Tá? Então, se você entender isso, onde você está no mercado? Cara, pô, vem em mim, grana. Vem em mim. Não há bons profissionais. Professor de educação física. Tem um outro cara, um outro aluno, cara. Que é o Patrick. Cara, o Patrick. Ele, cara, ele é advogado. Ele é advogado. Olha isso. Eu achava que eu tinha já um olhar para fotografia. Gostava de fotografar, mas nunca pensei em nada mais sério, né? E eu não trabalho com isso, né? Eu trabalho no escritório de advocacia. Me encantei. Me encantei. E estudei, estudei. Tanto que eu me encantei tanto, cara. Que você viu, estou na correria. Agora eu quero achar uma câmera fotográfica. Inclusive, eu ganhei uma grana fazendo fotografia sem querer. Outro também? Conta para nós isso aí. Tem uma foto, cara. Uma foto, assim, que eu tinha feito, assim, com a criatividade. E a pessoa chegou no Instagram e falou para mim, cara, você não quer tirar as fotos do meu produto? Eu falei, olha, tiro. Ela falou, mas quanto você vai cobrar? Eu fiquei assim, né? Poxa, eu acho que, não sei, acho que eu faria só para, como eu estou estudando ainda. Ela, não, eu faço questão que você cobre, tá? Eu falei, mas qual é o produto? Ela, pô, a fotografia. Falei, ela vendia foto Polaroid. Ah, você que fez as fotos Polaroid, velho. Cara, ficou demais aquelas fotos. Agora eu associei, associei. Aí eu falei, putz, cara, eu começando agora, eu fiquei, rola aquela insegurança, né? Pô, será que, pô, acabei de estudar agora, ainda estou aprendendo. Será que, será que eu posso, entendeu? Você fica sempre naquela insegurança. Será que eu posso cobrar por esse serviço? Cara, falei, ó, vou aceitar, vou fazer. Peguei as fotos Polaroid dela e fiz várias, né? Fiz várias fotos. Tentei ser o mais criativo possível. Cara, ela postou, postou um feedback gigantesco, falando que o, ah, a Patrinha fez as, fotos inovadoras do meu produto. Eu falei, cara, cara. E já começo a pensar duas vezes, né? Agora eu já estou pensando em, de fato, ter um, sabe, aquela grana extra na fotografia. Cara, que da hora, velho. Tanto que eu estou procurando a câmera porque, cara, estudei tanto, estudei tanto, comi tanto as aulas que, sabe, eu suguei tudo que dava para sugar com o meu celular. E aí, galera, ó, é o seguinte. Deixa eu te perguntar. Você vai perder essa oportunidade, galera? O que que vocês vão... O que que você vai fazer? É, galera, ó, é o seguinte. Deixa eu te perguntar. Tá saindo ódio aqui, só um pouquinho. Galera, não façam isso com vocês. Tá? Aproveitem essa oportunidade. Aproveitem o que vocês têm. Deixa eu ver se tá transmitindo ali. Eu acho que não tá aqui, Lucas. Cara, é a chance de vocês. O que que vocês... Só um pouquinho. Deixa eu corrigir um negócio aqui, galera. Vocês vão deixar acontecer isso, cara? Advogado! Advogado! Advogado com fotografia! Porra, velho! Não deixa! É a oportunidade. Essa é só a primeira aula, galera. A galera tá pedindo aqui, Navarro. Edita uma foto ao vivo aí, porra! Eu vou editar uma foto, sim. Só que não vai ser nessa aula, não. Tá? Não vai ser nessa aula. O Márcio Lupita, ele fez... Já tá... Ele é aluno do DCF, tá? E ele fez dois mil reais. Cara, olha o que o Márcio Lupita falou pra gente. Se liga, já vou voltar aqui pra falar mais conteúdo pra vocês. Aguenta aí. Se liga! Em um mês eu tirei o valor do meu celular. Depois que eu comecei a fazer o curso, em um mês de trabalho eu paguei o celular. Eu fiz esses 1.200, fiz mais... Teve um mês que eu fechei com dois. Rapaz, eu sou Márcio Lupita, um desbloqueado, né? Que é a melhor parte. Eu fiz ensaios pra hamburgueria, eu fiz ensaio pra barbearia. Tô fechando o ensaio hoje. Eu fiz uma foto na academia. Aí o dono da academia me falou comigo. Só, passa aqui na academia depois, quando tu vier, me procura que a gente vai sentar pra conversar, enquanto precisamos fazer alguns trabalhos aqui na academia pra dar uma melhorada aqui no Movimento Academia. E apareceu também o Projeto Verão, né? Vou ter um ensaio agora pra fazer. Aí eu vou tirar foto das meninas numa praia. A gente tá vendo o melhor cenário pra poder fazer essas fotos, pra poder lançar a campanha, né? Inclusive hoje eu fiz algumas fotos de um açaí também hoje. Tudo isso aí com a câmera profissional? Tudo com o meu celular. Eu paguei na época mil e oitenta reais. Ó, hashtag deixa pra mim. Deixa pra mim. É renda extra. É a renda principal sua. Hashtag deixa pra mim. Comenta aqui nos comentários, cara. Pelo amor de Deus, eu quero que vocês aproveitem isso. O Márcio Lupita, ele é aluno da turma 6 do DCF. Que é o curso completo que eu tenho de fotografia. Desbloqueio criativo fotográfico. Da turma 6. E olha o que ele tá fazendo. Hashtag deixa pra mim. Você não vai deixar pro advogado. Você não vai deixar pro professor de educação física. Nada contra. Nada contra. Tá? Não dê... Você deixa pra mim. Hashtag deixa pra mim, galera. Eu não estaria aqui investindo meu tempo em vocês se eu não soubesse que você tem potencial, cara. Deixa pra mim. Tá? Ó. Eu quero que vocês anotem o seguinte. Amanhã a gente vai ter uma live no Instagram às 12h12. Chega de ser enganado. Eu vou mostrar algumas coisinhas pra vocês que você vai dizer, caraca, naval, eu fui muito enganado esse tempo todo. Eu fui muito enganado. Tá? Importante isso que vocês estejam na live amanhã do Instagram às 12h12. E depois, galera, a gente vai ter, na quarta-feira que vem, na próxima quarta-feira agora, o jeito mais fácil de você aprender a fotografar. Sem equipamento, sem câmera. E se você entender o que eu vou te passar nesse conteúdo... Ó. Agora que tem aqui, 600 e poucas pessoas. 650 pessoas. Vai ter um monte de gente que não vai vir amanhã. E eu quero, na quarta-feira, eu quero que vocês desistam. Porque vai ter mais oportunidade pra quem quer de verdade fazer grana com fotografia. Cara, se quem não quer fotografar, tá fazendo 100 reais, 150 reais, até mais. Imagina quem quer fotografar. Agora, eu vou fazer um negócio importante, galera. Eu vou lá no meu Instagram, eu vou publicar sobre a aula de quarta-feira. Que é o jeito mais fácil de fotografar. E eu quero te perguntar, quem vai? Quem aí vai? Se você vai, eu quero que você comente lá na minha foto, no Instagram, hashtag eu vou. Então você vai sair da live agora, vai lá pro Instagram, vai comentar na minha última foto que eu postei, hashtag eu vou. E depois você já volta aqui. Nós vamos continuar. Hoje, como a gente teve esse probleminha aqui na aula, eu vou entregar mais conteúdo pra vocês do que eu tinha programado. Combinado? Combinado, galera? Então vão lá, comenta hashtag eu vou. E você já vai definir o lembrete da próxima aula. Galera, entre no canal do Telegram também. Esse canal do Telegram tem muito conteúdo lá. Você pode conversar com outros alunos que estão participando da maratona, que já participaram de outros eventos. Então é importantíssimo que você esteja lá presente. Ok? O link do Telegram, ali ó, o link do Instagram, galera, ó. Tá aqui nos comentários aqui, tá em algum lugar aqui no YouTube. Vai lá, comenta lá na foto, hashtag eu vou. Ok? Galera, vocês querem perguntar alguma coisa, aproveita pra perguntar agora. Tá? Muita gente participou da live hoje. Apesar das pesadas, cara, nós vamos pra cima. Eu vou entregar o melhor conteúdo que eu tenho pra vocês essa semana. A semana está só começando e nós vamos tocar o terror na terra, velho. Hashtag eu vou. Vão lá na minha foto e comentem lá. Ó, uma coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui, nessa foto que eu mostrei aqui antes. Tá? Nessa foto aqui. Presta atenção. Última coisa aqui pra você se ligar. Muitas pessoas vão lá e pegam e fazem a foto no modo full. Esse aqui, o modo 9x16, é o modo de tela cheia. Tá? Quero ver os comentários aqui também, tá? Essas aulas vão ficar salvas? Vocês vão poder assistir amanhã essas aulas de novo. Depois que eu terminar aquela live, vocês vão poder assistir de novo. Tá bom? Então é o seguinte. Não usem, pra fotografar, o 9x16. Não use. Você vai usar, mais uma vez, o 3x4 ou o 2x3 para fotografar, tá bom? Na fotografia. Na edição, depois você vem aqui e ajeita essa caixinha aqui no corte, tá? Eu vou ensinar vocês a mexerem mais aqui no Lightroom. Eu vou ensinar vocês a mexerem aqui no modo Pro, tá? O que que é isso, Navarro? O que que é esse sec? O que que é o ISO? Pra que serve? Pra que que são todas essas configurações? Eu vou te explicar na aula de sexta-feira e na aula de quarta-feira. Eu vou te ensinar uma mágica que acontece nas suas vidas. Cara, essa mágica, se vocês entenderem, vocês não vão ficar pra trás de grandes fotógrafos profissionais. Ok? Galera, duas coisas muito importantes. Vocês me desculpem por dar esse transtorno na câmera aqui, mas nós já voltamos. Estamos aqui entregando conteúdo. Acabamos saindo um pouquinho do rumo aqui. Mas vocês entenderam o que tá acontecendo no mercado? Vocês vão voltar pra aula quarta-feira. Eu quero ver vocês, o comprometimento de vocês, que vai ter muita coisa aí sobre fotografia. E vocês vão ver o que eu vejo, o que nós fotógrafos vemos e como que a gente aprende. E você vai aprender em casa, você vai aprender fotografia deitado, descansando com a sua família. É isso que eu quero entender, que eu quero te ensinar, porque foi assim que eu aprendi. O que que a galera tá comentando aí? Deixa eu ver. Sérgio Medina pediu, consigo fotografar um evento de música com suas dicas? Consegue, mano. Ó, fotografia de banda, fotografia, evento de música, seja lá o que for, você consegue fazer com o celular. Lembra? O grande detalhe da fotografia, o que que é? Luz. Luz. Aí vai entrar aquela questão da abertura do diafragma do celular. Quando tiver pouca luz, qual é a câmera que você vai usar? A que tem abertura maior. Ou seja, o número menor, f1.8 é bom, f1.6 é melhor, f2.5 é mais escuro. Sabendo disso, você captando mais luz, a tua foto vai ter mais qualidade. Aí você fotografa o que você precisar. Beleza? Ó, amanhã, às 12h12, no Instagram, a gente vai ter a live, tá? E vocês podem perguntar o que vocês quiserem. A semana começou forte demais, é só a primeira aula, a gente tem mais 10 aulas. Estejam preparados, eu vejo você amanhã. Galera, obrigado demais, todo mundo que ficou aqui até essas horas. Vocês saíram da live, foram pra live, deu de tudo nessa live aqui. Então eu agradeço de coração a todos vocês, ok? Eu vou deixar você com o comentário aqui do depoimento do nosso querido aluno. Então, Ademir, ó, entrem no link do Telegram. Vou deixar o link do Telegram aqui pra vocês aqui. TL, digita lá TL e você dá o Enter. Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai só ter ganhos com esse curso, né? Já tem colegas que já estão ganhando dinheiro com isso. Então, Fernando, eu sempre gostei de fotografia, áudio, música. Eu sempre fui desse meio, né? Um vilãozinho ali atrás, ali, não sei se tá vendo, mas... Eu sempre gostei disso, né? E eu era aquele cara da selfie, né, cara? Das festas. Chegava nas festas, ah, vamos tirar uma selfie, vamos fazer uma fotografia. Era o chato da vez, né? Ah, vamos tirar uma fotografia. Eu sempre gostei, mas sempre fazendo foto bosta. Não tem jeito, né? Aquele jeito, né? E a partir desse momento, como eu sempre gostei, nessa pandemia eu comecei a procurar algumas coisas relacionadas à fotografia, né? E foi onde eu te encontrei aí nas redes sociais, né? Eu procurei aqui na minha cidade um curso pra fazer de fotografia básica, básica mesmo. Tava R$ 1.500,00. Caralho! R$ 1.500,00. É. Eu desisti na hora, me mandaram uma mensagem, falei, não, obrigado. Presencial, né? E aí foi onde... É, presencial, mas é muito, muito caro, né? E assim, a gente tem a possibilidade de parcelar isso no cartão, isso é fantástico, porque, assim, os nossos colegas da Turma 1 que parcelaram, já pagaram uma, duas, três parcelas com o que eles fizeram, gente. Foto com o celular, com certeza. E você que tá aí assistindo a gente aí, que ainda não fez a sua inscrição, vai lá, faça a sua matrícula, faça a sua inscrição que vale a pena, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai só ter ganhos com esse curso, né? Já tem colegas que já estão ganhando dinheiro com isso, galera. Dinheiro, o pessoal tá ganhando dinheiro fazendo foto com o celular.